A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, uma vez com ele com a boca fechada, parte. A coexistência com humanos em áreas próximas, áreas urbanas, não representa risco nenhum. A coexistência é extremamente pacífica, é claro, desde que se respeitem determinados limites, como o limite do animal e, por sua vez, o limite humano sempre vai ser respeitado. Arena. Lúvida do animal. É um animal que apresenta condições fabulosas, é um predador perfeito. É um predador que apresenta condições de se emboscar a uma presa, qualquer tipo de presa, sem grandes dificuldades, apresenta uma força muito grande. Os olhos e as narinas dele são posicionadas e o ouvido é posicionado justamente para isso. Vinte e... Não, peraí. Uma coisa parecida para a gente. Ah, troca. Tem que ajeitar mesmo, porque senão a gente não machuca. Olha como é grande, sabe? Até a pessoa ali dentro. Dois, três. Um pouco para frente, quando soltar, por causa dele não... Pode soltar? Pode. Que bem. Acho que vai ter aquela outra ponte ali, que tem hoje, se é assim, mas não é um jacaré. Jacarezinho, jacarezão, jacarezinho. Quanto é o tamanho. Porque a gente fica impressionado como é que é... Tchau.